O Campeonato Africano de Futebol terminou e a Costa do Marfim se tornou campeã do torneio. Mas esse campeonato foi rodeado de vários problemas na arbitragem. Seleções eliminadas de forma estranha, mas também vale destacar que muitas surpreenderam, como é o caso da Angola. Por exemplo, Moçambique, uma das não favoritas ao torneio, conseguiu no seu jogo de estreia se igualar em forças ao Egito. Até o minuto 97, os faraós perdiam por 2 a 1, mas nesse momento, por descuido da defesa moçambicana, um penalti foi cedido. O mais estranho não foi o penalti convertido por Mohamed Salah, e sim um jogo da fase de grupos que foi até o minuto 97 sem que haja prolongamento. Nós sabemos que prolongamento é na fase de mata-mata, que terminou com a derrota de Moçambique. Mas para isso, tem uma resposta, mídia. É mais lucrativo e chama mais atenção ter jogadores como Salah do que jogadores da seleção moçambicana, alguns que jogam na terceira divisão do campeonato alemão. O futebol transformou-se numa indústria bilionária em todo o mundo, mas a África continua na periferia deste sistema lucrativo. Acredita-se que muitos fatores, como a natureza predatória e globalizada das principais ligas europeias, o problema da África decorem de problemas sistemáticos e institucionalizados, como a sua estrutura e a administração do futebol. O contínuo fraco desempenho das equipes africanas ao longo dos anos será usada como parâmetro para medir a natureza estagnada do seu jogo. As ligas e clubes locais no continente são em grande parte geridos de forma não profissional, exceto em muito poucos países, como é o caso da África do Sul e do Egito. Aliado a isso, a interferência política proporciona um contexto em que o futebol se torna uma construção social complexa em que o espaço, a cultura, a política e a economia se cruzam para produzir muito pouco desenvolvimento do jogo como uma entidade comercial vibrante. A história do jogo no continente africano está repleta de controvérsias e de problemas complexos que envolvem falta de fundos, fraude eleitoral, presidentes que servem durante décadas, jogadores mal pagos e infraestruturas precárias. Um exemplo também da seleção de Moçambique. Várias vezes a Federação Moçambicana de Futebol prometeu fundos a estes jogadores, mas nunca cumpriu com sua palavra. Se cumpriu, cumpre com atrasos. E isso tem tirado a moral dos jogadores. A natureza e o nível de corrupção podem ser diferentes de país para país, mas o que fica claro na literatura é que a maioria, se não todos os países africanos, tem sérios problemas administrativos no que diz respeito ao futebol. Os principais obstáculos que todos os países enfrentam no combate à corrupção no futebol são estatutos da não interferência da FIFA no futebol africano. Afinal, o futebol africano não dá tanto dinheiro como a FIFA quer. É isso. De forma resumida, só vim falar. Na verdade, só vim para dizer que voltei ao canal e comentar este assunto que me tocou bastante.